Junto ao poço estava eu Quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu E me ofereceu Uma água que jorra sem fim Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Junto ao poço estava eu Quando um homem judeu Quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu Quem me ofereceu Uma água que jorra sem fim Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Não precisarei aqui voltar Em outras fontes Não precisarei aqui Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador O meu Salvador Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Uma vez que eu já ouvi Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Uma vez que eu já ouvi Cabe de beber, pois tenho sede Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador O meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador O meu Salvador Quero beber Do teu rio, Senhor Sacia-me sede Lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas vivas Eu quero beber Fonte de águas Fonte de águas Eu quero beber Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus o Messias, o meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus o Messias, o meu Salvador Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus o Messias, o meu Salvador O meu Salvador O meu Salvador A fonte da vida que me encontrou A fonte da vida que me encontrou O que é isso?